Serviço hoje finalizado aqui no Itaipaulista. Tela mosquiteira do tipo guilhotina. Ela sobe e desce. Esse tipo de tela tem que ser assim por causa do negócio do gás aqui. Senão a tela pegaria aqui. A tela de basculante. Tem que ser um tipo guilhotina. Aqui em cima dela tem escovinha. Na parte de baixo também. Na hora que fechou aqui, está bem envergonhada. E aqui também. A claridade de metilhão interna fica normal. Aqui foram dois quartos. A tela aqui está aqui na sua parte interna. Aqui tem uma janela anti ruído. Aqui foram duas janelas de quarto. E a lavanderia. E aí Amém.